Camélia 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 Camorubras 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 Amor, formosas, triunfam tudo, de qualquer outro cor. Amor, formosas, embora sempre tudo, contentei o amor. Amor, formosas, triunfam tudo, de qualquer outro cor. Amor, formosas, embora sempre tudo, contentei o amor. De maneiras que é assim, filha. Olha, apentei, fiquei tão nervosa que acabei por não descabrir coisa nenhuma. Cácula, aquela pendérica daquela francesa apanhada pelo meu royal. Bom, eu sou uma rapariga muito generosa, Maria Celeste, e desculpe-te essa tua fraqueza. E tenho outra missão para ti, filha. Uma missão bem mais importante. Novos lapelas, são chagas de triste qualidade. Só ficam bem o cantal de uma luta. Camélias, com rubras, com vermelhas. São chagas de triste qualidade. Camélias, com rubras, com riqueza em velhas. Não vejo de mim. Formosas, triunfam tudo, ciúme, de qualquer outro cor. Formosas, embora sempre tudo, contentei o amor. Formosas, triunfam tudo, ciúme, de qualquer outra cor. Suas bolasas em coração Com barranho Amor